Um dos antigos estudos da companhia Veracruz, aqui em São Bernardo do Campo, foi o local escolhido para celebrar a revitalização desse polo cinematográfico. A Telei foi a empresa vencedora da licitação para ter a concessão do espaço por 30 anos. O projeto de 158 milhões de reais prevê a transformação da área em sete galpões e um centro cultural. Não é o nosso negócio fazer produções de filmes, a gente pode coproduzir alguns filmes, mas nós vamos montar parcerias com as produtoras para que elas possam usar esses espaços aqui, as pequenas, as médias, as grandes produtoras. Então, isso abre as portas para que aqui volte a ser uma referência para o cinema e que sejam produzidos filmes em um ritmo forte. Criada pelo empresário Franco Zampari em 1949, a companhia cinematográfica Veracruz produziu inúmeros títulos antes de encerrar suas atividades no início dos anos 70. O clássico cangaceiro de Lima Barreto e comédias protagonizadas por Mazzaropi fazem parte da sua filmografia. A Veracruz produz os seus primeiros filmes e depois, quando a situação econômica já não favorecia, mais ou menos em 1957, então meu pai traz as produções que ele realizava no Rio de Janeiro para realizar aqui. Loca os estúdios, os equipamentos, contrata então ex-técnicos da Veracruz, inclusive um deles, o grande cenógrafo Perino Macenzi, e montou aqui cenários de filmes como Absolutamente Certo, Moral Inconcordata, Uma Certa Lucrécia, Dona Violante Miranda, e eu me lembro de fazer uma figuração do filme Moral Inconcordata, aqui, era uma rua com um casaril dos dois lados, dentro do estúdio, jogando bola na rua. Uma Certa Lucrécia, era um filme em que a Dercy Gonçalves tinha um delírio e sonhava que era Lucrécia Borja, tem uma cena que seria dos canais de Veneza com uma gôndola navegando, feito no cenário que tinha uma piscina, que eram cenários fantásticos, que tomavam o estúdio inteiro. Olha, é importantíssimo, primeiro pela carga simbólica de estar reabrindo os estúdios Veracruz, segundo pelo projeto, que não é só a recuperação do caráter estúdio, mas vai ter todo um complexo cultural girando em torno do audiovisual, terceiro, no momento em que o país está vivendo uma certa insegurança, onde está sendo disseminado um espírito de incerteza, esse investimento e essa iniciativa da Prefeitura e da Telém vai dar um significado enorme, não só para o cinema e para o audiovisual brasileiro, como para toda a cultura brasileira. Então é da maior importância esse empreendimento aqui. Aqui se articula um conjunto de iniciativas, se estruturam os estúdios, se cria um suporte para produtoras independentes trabalharem conectadas com esse estúdio, uma incubadora de empresas do setor audiovisual, capacitação de mão de obra técnica, articulação com uma faculdade de cinema, cursos livres de cinema. E nós vemos essa iniciativa da Prefeitura de São Bernardo, que eles tiveram o cuidado de já construir o projeto de tal maneira que se combine a parceria do poder público com a iniciativa privada, de tal forma que essa soma possa gerar um ambiente saudável para o desenvolvimento da atividade audiovisual brasileira. A SPCINE vê com muito otimismo a criação da Nova Veracruz e certamente o desenho do projeto, os estúdios, os sete estúdios que estão planejados vão ajudar muito a superar alguns gargalos hoje de infraestrutura que são muito concretos na retomada do audiovisual brasileiro. Qual o risco de um outro partido assumir a Prefeitura e comprometer esse projeto? Acredito eu que nenhum, porque como é uma concessão pública, ela só pode quebrar caso a Prefeitura não cumpra algum acordo que tenha no edital ou a empresa não cumpra. A independente de partido e PT de governo tem que tomar providências. A independente de partido e PT de governo tem que tomar providências, Obrigado.